Ae, velho, eu sou um guara que eu vejo os caras, ô, NB. Pô, os caras sumiram, os caras falaram que quer almoçar e pá. Vamos dar uns graus, pai, aquele jeito. Vamos, vamos. Lê, lê, lê. Olha, lê, lê, lê. Toma, mano. Ai, caralho. Oxê, ô, louco. A VT, viado. Vambora, vambora. Tá vindo, tá vindo, hein. Ô, viado, tô com medo. Nossa, ainda bem que ele tá sem paga, louco. Ô, louco. Caralho. Nossa, nossa senhora. Nossa, Jão. N tocou, é os canas. Quer roubar minha brisa, olha pra trás, só dá risada. Que nóis tá sem retroviso, o toque é nóis, eles não aguentam. Rocambola e sai da bota, identificação da placa. É os dois escape, da meia-ota, tal do cavalo de troia. Faz ser o picap... Salve, rapaziada. Sejam muito bem-vindos a mais um G aqui no canal. Mano, tamo aqui no GTA 5 da Real, rapaziada. Antes de começar o vídeo aí, quero propor um desafio pra vocês. Durante cinco segundos, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Beleza, rapaziada? Vou começar a contar aqui em um, dois, três, quatro, cinco. Rapaziada, conseguiu fazer isso daí? Deixa a hashtag conseguir ou salve top like, que seu comentário é muito importante mesmo, mano. E não esquece do joinha, rapaziada. Porque sem o joinha, o YouTube não vai enviar as notificações pra você, mano. Mesmo você estando com o sininho ativado, que ele vai entender que você não gosta dos vídeos. Então, deixa o seu like, que é muito importante mesmo, mano. Bora pro vídeo aí. Aí, rapaziada, daquele jeito, deixei a XT como? Só o buraco. Ah, daquele jeito. Tô aqui com o Mano LB, o DS e o Darlan, mano. E aí, Itavan? E aí, cara? Aí, rapaziada, transalpeira, XT e XT, mano. Daquele jeito. E a XR tá na garagem. Nossa, tio. Nossa, eu esqueci, mano. Do quê? Do quê? Nossa, esqueci de botar comida lá no cachorro, passa. É moral, mano. É moral, tio. Vamos aí, vamos aí, tipo, jet. Vamos pro giro, vamos pro giro, louco. Vai, vai, vai. Só vamos, cachorro. Vamos montar nesse bode aqui. Vai com a transalpe, ele? Lógico, né, fi? O DS tá com essa transalpe aí, esses dias. Filma aí, ó. A minha meota é a mais linda daqui, mano. Só que não, vermelha é a mais. Eu ia achar a minha meota bonita. Se liga o escape do Darlan, mano. Vai, dona, passa aí, ó. Se liga, rapaziada. Vai chave, hein, passa. Tá, porra. Boa noite. Hã? Não esquecem, capacete de trouxa marreta. Vamos embora. Sim, bora. Ó, ó. Ó, vamos lá no quintal lá. Bora aí, bora aí. Já que é grauzão, segura. Bluetooth, todo mundo ok aí? Tá, tá suave. Tá, tá. Rambora. Rambora, rapaziada. Ó, os moleque do Bololo. Dá um grau LB. Boa, meu parceiro. Boa, boa. Parei aqui, mano. Tamo estando aí. Tamo, tá vindo aí. Parei aqui pra aliviar a pinça, mano. Já tô chegando aí. Fim mesmo. Fim mesmo, meu bom. Ó, desce. E essa XT preta aí, pegou na onda, loco? Essa aqui eu achei ali. Tá com a frente batida aí, né? Achei. Show, show no mato. Eu vou esperar o Darlan. O Darlan tá vindo aí. Pode continuar aí. Tô alivhando aqui, né? Ô, louco, tio. O que aconteceu com esse cara, mano? Já chegou ali. Vai lá, eu sei onde é o quintal. Vai, vai. Cadê você? Bora aí, bora aí, desce. Daqui a pouco os caras vêm, mano. Ó o grau, ó o grau. Olha. Ô, mano, tô pensando em empinar em outro lugar, mano. Não sei. Vamos esperar os caras. O louco, a viatura passou ali, mano. Aonde, maluco? Você é louco? Ah, ali. Faça as coisas não, mano. Eu, eu, eu. Vambora, vambora. Cadê o Darlan? Tá vindo aí o roda-presa. Vambora. Puxa aí, puxa ele, B. Vamos aí, vamos aí. Desce falou que viu uma viatura, mano. Ô, louco, tio. Se pegar a nós, Desce. Não tem coisa não, mano. A moto é tudo pro Pátio. Nem brinca, mano. Nem brinca a minha moto aqui, ó. Tá sem documento, Pátio. Você acha que eu vou parar? Nós tudo de nave, vocês acham que ela vai parar? Eu paro. Aqui você vê a turma capotada. Aqui rola o cabo, ó. Você é louco, mano. Deixa um grauzão aqui, ó. Esquerda, vira esquerda aqui, ó. Esquerda aqui, ó. Direita, direita. É direita, cara? É, 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 é. Pensei que era pra esquerda, mas pra direita. Ou vai pra esquerda. Acho que dá pra vir por aqui, ó. Só subir, ó. Só virar, é, subir a última rua, aí. Vira a esquerda. BraçoDuro.com. É os caras lá atrás, lá. Isso. A neta, não sacou a LB. Ah, BraçoDuro. Só na neutra. Aê, Sosu. Tá ficando pra trás, hein. Aqui, aqui, ó. Fui ali ver o negócio da moto ali. Vai chegar como? É, lógico. Aqui tá o fixe. Nunca vim aqui, mano. Tá o som que é chave, hein, louco. Também não, hein. Primeira vez. Pode ficar à vontade, viu? Que uma delícia. Pega, pega, Nute. Aí, ó. Pode ficar à vontade? Pode. Toma. Será que nós toca a meia tona? Aí, Nute, pega, ó. Só no controle. Aí você toma o raspão, ó. Quase raspando, ó. Aí, vai bater aí, ó. Quase raspando, ó. Ó, ó. Deixa eu dar uma volta nessa daí, Darlan. Deixa, deixa. Ó, ó. Deixa eu parar aí, ó. Nossa. Deixa eu dar um minuto. Ó o controle, ó o controle. Pega. Ah, moleque. Pode falar. O pai tá morrendo. Nossa, aí, rapaziada. Vou dar uma volta na sua, hein. Demorou. Olha que o Darlan arrumou, mano. Dois chaves, não ficou, pai? Olha, dois... Dois canos de doze. Que falam. Pô, louco. Aqui é ali pra você. Ô, Dess, e a viatura, velho? Foi embora ou ela veio pra cá? Sei lá, mano. Toma, grauzinho. Mano, eu vi uma lá, mas eu acho que ela virou a rua, mano. Ela virou a rosinha. Vai, LB. Oi, chora. Olha aqui pra você. Ó, tá me tirando, hein. Olha aqui pra você também, ó. Vou raspar a rabeta do Múdia. Olha aqui pra você. Olha aqui pra você. Ô, Nutt, quer rascar a nossa meiota, ó? Cadê? Agora eu vou dar os RL. Filma os RL aí, vai. Ô, quem vai lá buscar um Guaraná pra nós? Eita do... Ixi, mano. Se quiser, eu busco, hein, parça. Vai lá com a sua moto. Vou lá na Suka. Eu vou lá na... Ah, vou lá na minha. Vai com a minha. Pode ir, pode ir, pode ir. Ah, demora então, porque a minha tá fazendo mais barulho que a sua. Olha o RL. Olha o RL. Vai lá, vai lá buscar um Guaraná. Filma, demorou. Aí você paga lá, velho. Cinco cão, danada. Tranquilo. Cinco cão. Aí, Nutt, quer dar um giro aí, ó? Transalpeira? Ah, tá saudade, pô? Fica à vontade. Vão, madeira. Vão, madeira. Vira essa moto aqui, movida a pólvora. Aí, velho. Nós tomamos o Guaraná. Cadê os caras, LB? Tudo embora? Os caras sumiram. Os caras falaram que quer almoçar e pá. Vamos dar uns graus, pai. Daquele jeito. Toma. Toma, cara. Oxe, eu louco. AVT, viado. Vambora, vambora. Caralho, tem esse portão abrir agora. Vai, 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 LB, vai, vai. Caralho, louco. Vira a esquerda, vira a esquerda. Vambora, vambora. Vira a esquerdinha, esquerdinha. Nossa, agora foi pra direita. Vai, vai, vai. Vai que tá vindo. Tinha um vindo de lá de baixo, louco. Vira pra esquerda, vira pra esquerda, vai, vai. Ai, ai. Nossa. Vem, vem, viado. Vem, vem, viado. Vem, vai pra outra mão. Bota. Toma. Mano. Os caras vão me tomar, viado. Mas não, os caras estão vindo com tudo aí, ó. Eita, porra, LB. Pode chutar ali, né? Acelera, acelera. Olha outra VT aí, ó. Nossa, a outra tá na minha bota, mano. Perdeu, 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 perdeu. Opa, passa reto, filho. Tá, porra, será que é pá? Ai, nossa, nossa, nossa. Caralho. Quase eu caí lá dentro do esgoto. Vem na bota, pai. Cadê o LB, mano? Deixa eu ver se eu consigo conectar com o Bluetooth. Tá vindo. Tá cortando. Ah, você tá vindo. Vai, vai, desce aí, ó. Ela tá vindo atrás, mano. Agora sim, agora sim. Tá na bota ainda, tá na bota. Caralho. Vou jogar pra cá, mano. Deu uma nada, caralho. Virou, virou. Caralho, mano. Ô, vamos bicar... Calma aí, viado. Calma aí, eu tenho que fazer uma volta aqui, mano. Fica aí, tio. Meu Deus do céu. Viatrula levantou as duas rodas ali, mano. Fazer essa porra capotar, viado. Olê. Tá vindo, tô olhando pra ela, hein, mano. Ô, tio. Nossa. Caralho. Perdeu, 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 perdeu. Aqui, ó. Ô, viado, nós temos que entrar na cidade, mano. Na pista não tá dando, não. Tem que arrumar um lugar pra nós subir. Vou fazer um gato, mano. Entra aí, vira esquerda aqui, Libê, ó. Ah, agora já era, mano. Putz, viado. Vem aqui, aqui, aqui. Vamos meter marcha aqui. Vai, 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 vai. Olha, eles viram aí, ó. Cadê, cadê? Não manada, caralho. Vai capotar, vai capotar, vai capotar. Ai, meu Deus do céu. Nossa senhora. Vou fazer esses trouxas capotar, viado. Vem, vem, viado. Vamos. Vai, 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 vai. Entra aqui, entra aqui, ó. Mente o gato, viado. Aqui a viatura não passa. Ai. Nossa, ele veio. Vamos fechar. Fudeu, fudeu, fudeu. Perdeu, perdeu, perdeu. Perdeu nada, seu trouxa. Vem pegar. Nossa, ele veio. Eita. Ô, os caras vão meter bala, louco. Não, Fique, não. Olha lá, ele veio. Mano. Tá me ouvindo ainda? Tô, tô. Vai pra um lado aí, vai pra um lado aí que eu vou pro outro, mano. Mas vai vir atrás de mim, eu acho. Mano, e agora? Será que já, já, já era? Tô pro lado de você. Eita porra. Ai, aqui embaixo, aqui embaixo, louco. Aqui embaixo. Eita porra. Eita. Caralho, tio. Perdeu, 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 perdeu. Perdeu o caralho, louco. Toma. Cara, a viatura aí na frente dele. Vai, vai, vai. Corta pro lado. Tá vindo, tá vindo, hein. Ô, viado, tô com medo. Nossa, deve que a gente tá sem paga, louco. Ô, louco. Caralho. Nossa, nossa. Nossa senhora. Nossa, João. Eita porra. Volta, Nout, volta, volta. Vai dar biol pra nós. Volta, 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 volta. Capotou, viado. Capotou, vambora, vambora. Mete o gato aqui na direitinha. Nossa senhora. Tá maluco, Nout. Vambora, louco. Mano. Meu Deus do céu, tio. Se nós ficar lá, vai dar biol pra nós, viado. Tá, pô. Tô entrando no meio dos matos aqui, mano. Calma aí, louco. Calma aí. Caralho, aqui não vai passar, hein, mano. Porra, mano. Dá um grauzinho aqui, ó. Aí, ó. Conseguiu passar aí? Consegui, consegui. Vambora, vambora. Corta o mato. Mano, vamos pra casa, tio. Será que se machucou o policial, mano? O foda é se as câmeras pegarem a nós, não é? Vai logo preso, viado. Eita, pô. Tem mais viatura vindo aí, mano. Vambora, vambora. Mete macho, não olhe pra trás. Mano, vamos pra casa. Fui. Vai lá, vai lá, vai lá. Caralho, agora fudeu que tá vindo viatura atrás de mim, mano. Eu me escondei aqui, mano. Tá tudo esconder, eu me esconder. Tá suave. Então é isso, rapaziada. Vou finalizar esse vídeo aqui, mano. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like aí. Se inscreve no canal se não for inscrito. Ativa o sininho, rapaziada. E não esquece de comentar, mano. Eita porra. Foi reto, foi reto. E aí, rapaziada, valeu. Passa nos canais aí que participou, que foi o Darlan, o DS, o LB, mano. Manda um salve aí, rapaziada. Salve. Salve, grátis. Eu falo e fui.